Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, passando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos Hoje é sábado, hoje é sábado, a gente veio aqui na cidade comprar coisas, porque a gente comprou aquele dia e foi pouco Carne, a gente veio comprar pão, água, porque lá a gente tem que comprar água para tomar e foi pouco, também tivemos que buscar água Gente, perdemos a manhã toda, acabei de falar, não gostei, é bom a gente comprar tudo já para ficar do que fica vindo A gente perdeu a manhã inteira, supermercados, mercado assim, fila, a gente pegou fila para açougue, fila para o caixa Aí também eles vieram comprar coisa para pesca, aí a gente passou na lojinha, comprei uma blusinha para mim, depois eu mostro para vocês E a gente comprou o que mais? Salgado A outra vez que a gente veio, que eu fiz só um vídeo, que eu estava meio deprê, lembra? A gente entrou em contato com uma senhora, eu nem sei quem é, eu nunca nem vi Uma mulher que anuncia lá na feira do Facebook, daqui da região, salgado Só que ela não entregava onde a gente está, depois a gente veio embora Aí agora a gente marcou um encontro com ela aqui na praça, a gente veio e comprou salgado Compramos acho que 200 salgados, alguma coisa assim, 200 e alguma coisa É cru, né, para a gente fritar lá, para a gente comer de noite Então a gente fez tudo isso de manhã aqui Então perdemos a manhã toda, agora são que hora? Meio dia e quatro Aí eles foram na padaria pegar pão, nós estamos aqui no carro esperando Comprar uma batata para mim comer, porque senão eu tenho um troço Chega uma hora, meio dia e de pouco mais me dá tremedeira, sabe? Preciso comer E a gente está aqui morrendo de sede, devia ter falado para comprar garrafinho de água Para nós tomar, né? Lá na padaria Mas é isso Bora acompanhar meio dia, não sei como a gente vai fazer durante o dia, mas vou vlogando Ontem quando a gente chegou, depois do almoço, a gente foi lá, fiz uma live Vocês com certeza assistiram já a live Eu amei fazer a live Porque vocês me conversam Ai gente, fiquei muito feliz Eu não sou acostumada a fazer live, né? Gostei Talvez hoje, se a gente for lá, talvez hoje eu faça mais outra live E vocês já terão assistido, no caso, ontem, né? Ontem Não, vocês vão estar assistindo esse vídeo na terça É, já terão assistido já, não sei Né? Bora acompanhar junto comigo, descobrir junto comigo como é que vai ser meu dia É, deixa eu mostrar para vocês a blusinha Ai, já que estamos aqui entediados, vamos mostrar É, a Elayne comprou bastante roupa para ela, gente, que é bem mais barato da nossa região Ó, uma blusinha para eu usar com leg Aqui está escrito para tique ou autocuidado E ela, aqui é maior, ó Atrás é maior, abertinha, ó Para eu usar com leg Ai, linda, gente Paguei Vocês gostam do preço? R$25 Vou usar amanhã Com a leg preta que eu trouxe Oi, tudo bem? E aí, galera? Como é que está? Para vocês? Ai, ai, ai Viemos das compras de novo Porque o Jorge só sabe gastar no mercado Esse cara aí O povo nem come, gente Fica tranquilo, ó Ó Vai vendo Vai vendo Tudo isso Isso aqui é só para três dias Fora os pão de queijo E fora o que já foi, né? E fora o que já foi Olha, pessoal Esse tem jeito Esse povo, pessoal Olha, tudo pão de queijo E os pão? Olha Viu? Mas comprou muito E o tipo de pão, pessoal Fora os pão de forma E o tipo de pão Fora os pão de forma Olha, mais pão de alho Tem mais na geladeira também Olha O povo não tem jeito, não Vamos lá Mostra a carne aqui A outra Olha lá Esse lucro do que come, né? Eu falo o dinheiro mais bem gasto Que tem dinheiro com comida e viagem Não é mesmo? Vou guardar na geladeira sem... Ó, eles estão descongeladinhos Ou ainda bem que não gosto de salsicha Sabia? Porque eu não gosto de salsicha, não Não, ó Bem, eu acho que é só risoles Bolinho de queijo Cadê a coxinha? Coxinha E o pastelzinho Ih, a Luísa tá comendo a frutinha até lá Ó, meu Deus Você manchou seu cabelo Você tirou um pitotó Oi Ah, o Rafael sempre é uma babá dela Ela vai me empar a boquinha Ela comeu Olha lá, que bonitinho Ela quer a mãe, não Eu acho que quer Nossa, espera arrumar o cabelo da menina Filma na menina É, se eu falei Esse título não achou o cabelo Não sou eu Foi alguém Foi alguém Aham Olha lá, eu vou te contar um segredo O meu pai já sabe Pra ter um segundo Peraí, eu vou arrumar desse Não, não Menina Ó, deixa eu Eu vou até gravar isso aqui Pra não contar um segredo de ser Aquele dia lá em casa No ano novo Ela tava com uma xuxinha pequenininha, né Uns elastiquinhos Aí tinha um que tava aqui Assim, do cabelo Aí eu falei Jorge, o elastiquinho dela tá saindo Aí ele pegou e fez assim, ó Já tirou? Ah, bem a cara dele E eu vou Ó, mas fica bonitinho E é bom pra acostumar também, né Elaine? Sim, é Se não arruma Olha lá Que coisa mais bonitinha que fica eu, tia Olha, a mamãe falou que é pra mostrar eu Porque agora eu tô arrumadinho no cabelo, tia Olha uma ferpa aqui no rosto do neném da de tia Agora eu tô arrumadinha, então agora ela pode me mostrar de novo Fazer que eu tô bonita Se bem que a descabelada também tava bonita, tia E aí, a babaca sempre colada Rafael ama bebezinho Ó, a Riana comprou uma vara portátil Não, seu pai devia comprar pra ele também Do que aquele monte de vara feia que fica lá em casa Vamos tomar uma Nossa, fica grande, né? Mas eles colocam o tamanho que se quiser É? Ou eu preciso esticar ela toda? Pode? Pode? Dá direito de ator a rodagem? Não, pra não tá, pô Olha o castralho de pesca Essa faca aí tá tão cega que você vai ter que ficar ferrando Olha que o mais certo late o avião, gente Tudo louco Eu tô fervendo leite aqui Ai, posso tirar o olho, né? Porque leite é traiçoeiro Coloquei feijão pra cozinhar E a panela parece que tá vazando o ar Jesus Cristo, tem que ver E esse leite aqui, ó Leite de vaca in natura Ó a gambiarra que eu fiz na panela Começou a soltar ar dos ladinhos Fiz a gambiarra Like a bird on a tree Like a bird on a tree Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see Música 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 Então eu estou subindo vídeo Estou gravando mais vídeo E gente, eu tava falando pra Elaine Falei pro Job hoje, né? Nossa Eu amo tanto esse Paraná, esse lugar Não só esse lugar, mas O estado do Paraná, todos os lugares Que eu fui até hoje Eu gosto tanto, tanto Que eu não sei explicar o sentimento Que eu tenho, sabe? É um sentimento diferente que eu tenho quando eu tô aqui Parece que eu fico mais feliz Eu não sei explicar, é diferente Parece que eu fico mais feliz É... Ai gente, de verdade eu não sei explicar É uma coisa boa, faz um sentimento bom E olha, aqui não é a minha terra Eu sou nascida e criada lá em Araçariguama Em São Paulo, onde eu moro Aqui é a terra do Job Não é a minha terra E eu não sei, eu não sei Eu sei que eu amo estar aqui Amo, eu sonho com o dia que eu vou vir Morar aqui nesse estado Nossa, eu acho perfeito demais Quando eu assisto o vídeo da Tice Da Pathy Que são aqui do Paraná Eu fico... Gente, vocês não sabem Quando vocês ficam postando as coisas assim Eu fico me imaginando morando ali também Porque, gente, eu amo demais aqui É um sentimento tão bom Eu me sinto tão bem Ai, eu não sei dizer Mas é uma coisa muito boa Que eu sinto aqui Muito boa Que eu não sinto lá onde eu moro Sei lá, né? Coisas estranhas Sei lá Às vezes é meu destino vir pra cá Tanto que eu casei com um rapaz daqui Ai, ai Hoje tá assim Meio abafado Ventando Faz sol Some o sol E tá desse jeito Ai, meu Deus, tia A Luísa A tia tá aqui, meu E eu tô aqui só Com essa manutenção Brincando com a minha falda Ela tava dormindo Olha lá, gente O Rafa tá brincando ali Jogando uma tampinha Brincando com as pedrinhas E lá tão eles pescando Olha, gente Que maravilhoso Meu Deus do céu Fiz um silêncio Pra vocês ouvirem um pouquinho Só a natureza daqui Como é gostoso Ó, o Joga pegou um peixe Ai, ai Eu vi o primeiro que você pegou E é piranha, os dois? Trouxe Peguei isso aqui, ó Já macei Carma Carma com carne Ah, Maria O que é isso branco aí, né? Carne Hoje nós vamos comer Filézinho de piranha Diz que é gostoso, hein Ai, minha cabeça Vai pescar eu? O que você fez? Ué, mas você tá perto do matinho Lógico que vai enroscar Hã? Não, mas aí vai enroscar Filhinho Só pensa que o rio pegou No matinho Puxa devagar, hein Cuidado o rio no seu rosto Mais um Joga pegou Mas é piranha também? Nossa, essa é grande, não? Não Tá, ela tem mais força também, né, filho? Ai Ai, se ela cai perto do meu pé, meu filho É um infarto Joga do céu Não pega, não Isso aí deve morder com uma força Misericórdia Vai derrubar o balde aí agora Vai derrubar o balde aí agora Tá lá, Jorge Você pergunta de ele Tá lá esperando o onda Olha a onda, olha a onda Olha a onda Cuidado o tubarão vai te pegar Quem disse que a nossa prainha não tem onda? É Quem disse? Lembra, mãe? E nem tem vicina É, 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 é Quem disse que a nossa prainha não tem onda? É, é, é E quem disse que Dá uns Gente, gente Dá uns de pá E quem disse que a nossa Pra cá Venha pra cá Nossa prainha não tem vicina de bebê Ah, é É porque tava um barco ali, ó O barco é que fez essa onda toda E atrapalha eles a pescar Porque eles plantam os peixes Ó, gente Lá vem o barco de novo, ó Aí esses barcos aí Eles faz onda Aí atrapalha eles Porque eles plantam o peixe O outro, meu Deus Tá bom Tá ventando muito, gente A gente já tá indo pra casa E as crianças, não Os homens ficam lá pescando O Rian O Renan E a gente já tá indo pra casa Tá ventando demais aqui Ai, gente Olha lá Nós ficamos aqui umas três horas, né? A tarde toda A tarde toda A tarde toda A gente almoçou e já veio Então É, então já deu Foi Deu Deu por hoje Pra nós, né? Hã? Gente, a zeladora aqui da casa Não é zeladora que fala É, zeladora Ela Super gente boa Super Virou nossa amiga de infância O marido dela Nossa, muito gente boa também Eles vão fazer filé aqui de piranha, né? Porque eles pescaram só piranha Mas vão fazer filé de piranha Nunca vi na minha vida Então vou mostrar pra vocês, né? Eu acho que também é novidade Pra algumas pessoas Vou mostrar como é que ele vai fazer Eu não tô muito bem Mas é o seu marido Ah, imagina Ó, gente Ela que é a dona Meide Super nota 10 Gente, muito boa Legal, turma Deixa eu lá mostrar Ai, como que é o nome do senhor mesmo? É Valdir Ah, o senhor é Valdir Valdir Aqui ele tá estirando a escama Estirando a escama Das piranha O senhor viu que tem uma bem grandona? É Essa aqui? É É essa? É É essa aí Nossa, eu tenho que ter um dela É Olha O dente Não dá pra ver, não Nossa, mas a faca tem que tá bem boa, né? Ela tá bem Bem cortando E ele é bem saborosa? É, mãe Estou feitinho assim Rafael Essa semana mesmo eu tava conversando com uma amiga minha Que eu vinha pra cá E aqui dava bastante piranha Aí eu falei pra ela que eu tinha feito caldo de piranha Outra vez que nós veio, né? Aí ela falou assim Nossa, mas piranha dá pra fazer alguma coisa? Eu achava que era um peixe inútil Mas realmente eu achava que dava só o caldo Não, menina Olha, novidade Olha, você vai se surpreender Com os filézinhos Porque dessa criança come Sem perigo, né? Você vai ficar Ela tem muita espinha E você tempera do jeito que você quiser Se você quiser pôr limão Sabe? Aí vai acompanhando os espinhos assim, ó Aí, tá vendo? Aqui fica a barrigada Aí, ó Olha só Ah, é bom que não precisa nem tirar a barrigada A barrigada fica aqui, ó Ah, que bom Fica do jeito assim, ó Aí, depois isso aqui Essa sujeira que eu vou temperando Joga tudo lá na selva Que serve pra outros peixes alimentares Gente, ó Gente, ó O filézinho da piranha Ó Temperei com limão e sal Aí eu fritei um pouco E minha assistente tá fritando o resto Ela não quer aparecer agora Ficou reservada Ó A gente ainda vai comer Pra experimentar Se tá legal E naquela ali Eu vou fritar o salgado Delícia Tô indo pra tela Você já viu, moço? Olha pra câmera, mãe A câmera aqui Bom, bom, bom Nossa, é horrível Olha pra câmera Eu tô vendo eu aqui Nossa, tem gosto de peixe, bro É verdade Olha, esse daqui é o pequenininho, não é? Não é tudo que eu vou Eu vi que tem o pequenininho na barriga Não, na barriga foi feio Pegamos pra pegar a piranha Ô, Renan, vem comer, vem Gostosinho Ó, doce Ó, pro meu mal andar É que você acostumou nesse ensino Sim Rebaixada É mesmo? Ah, não Delicinha É o peixe Hum Hum Ligou de peixe Jorge, fala aqui se você gostou do piranha Rapaz Animou até pescar mais Até animou pescar mais piranha Porque Eu tava dando um saco Uma delícia Mas tem que ver o que vai fazer Agora nós já sabemos Uma delícia Não, eu vi ele cortando e faço Has você ever made someone Are you ever met someone You couldn't get my God Have you ever been in love Us